Olá, aqui é o Victor Palangi e nesse vídeo vamos falar sobre estatísticas e métricas importantes para você se atentar no seu funil de vendas. Eles são o que separam o sucesso do fracasso. Bora lá? Vamos lá então, você criou um funil, aí o seu funil está dando certo. Você sabe qual parte que realmente está dando certo? Ah, Victor, a parte da venda está dando dinheiro. Ok, mas qual é a etapa que você está se saindo super bem? Qual é a etapa que você não está indo tão bem? Seu funil está indo mal pra caramba, está dando prejuízo. Funil é ruim? Não, às vezes o funil é bom, ele só está com um pequeno gap. Imagina que você tem uma garrafa, né? Assim, uma garrafa que vale ouro, assim, que vale muito. Só que ela está com um furo. Só que a garrafa vale muito dinheiro, só que ela está com um furo. Não é mais fácil você resolver o problema do furo e continuar com uma garrafa que vale muito dinheiro. É a mesma coisa o funil. Você tem um funil que vale muita grana ali, você construiu algo riquíssimo. Às vezes você está com um gargalo, com um problema. Se você resolver esse problema, o seu funil vai deixar de ser de prejuízo pra ser lucratividade. Então você tem que achar isso. Só que se você não tem as métricas, estatísticas, os dados do seu funil, como você vai saber onde está ruim e onde está bom? Esse é um ponto importantíssimo. Então é necessário se atentar a estatísticas e métricas pra você crescer o seu negócio, você ter mais previsibilidade e você conseguir melhorar, otimizar cada vez mais os processos. Então algumas métricas importantes, tá? É questão de custo por lead. Se você trabalha com e-mail marketing, se você trabalha com lançamento, se você trabalha com WhatsApp, que seja, você tem um lead ali. Quanto custa o seu lead? Quanto custa pra uma pessoa chegar até você? Quanto você precisa investir? Digamos que você invista no Facebook Ads e você gaste mil reais pra 250 pessoas irem, aparecerem lá no seu site e se cadastrarem na sua lista de e-mail. Então você gasta quatro reais pra cada lead que você está trazendo. Então esse é o seu custo por lead. Você precisa saber o quanto está custando. Por quê, Vitor? Se você conseguir diminuir de quatro reais pra três reais por meio de otimizações, testes, etc., você já vai estar diminuindo aí, incríveis, 25%. Isso significa que do dia pra noite, se a qualidade do lead melhorar, você vai conseguir aumentar a sua lucratividade em muita coisa. Você vai conseguir uma lucratividade muito maior. Porque você vai conseguir trazer mais gente pelo mesmo valor de investimento que você trazia, porque você fazia. Então você vai ter mais gente olhando a sua oferta e você vai estar vendendo mais. Logo, mais grana no seu bolso simplesmente porque você conseguiu diminuir o seu custo por lead. Agora, outra métrica muito importante também que você tem que analisar é a conversão do seu produto. Então você está lá, depois que a pessoa se cadastra, ela vê a oferta do seu produto. Ou então você manda tráfego direto pra página de vendas. Qual é o percentual das pessoas que está vendendo o seu produto? Por quê? Aí você tem dois caminhos, tá? Esse é um ponto importante. Quando você sabe que você tem 4% de conversão pra um produto de 200 reais, né? 4% não, eu exagerei. Vamos colocar 1% de conversão pra um produto de 400 reais, né? Então você gasta 4 reais por lead pra trazer 100 pessoas, né? Então você gastou 400 reais e você faz uma venda no valor de 400 reais. Aí você tem que pensar o seguinte, eu vou mexer na página do produto, eu vou mexer no produto, na oferta, no valor, do preço, pra tentar fazer com que eu consiga manter a conversão e ter um retorno maior por cada venda? Ou eu vou tentar fazer com que cada pessoa aqui, cada lead que chegue, chegue mais barato pra eu conseguir ganhar mais grana com a conversão que eu já tenho? Fez sentido pra você? É o seguinte, se eu teosser a 3 reais o lead, então 100 leads vai me custar 300 reais e eu vou manter 1% de conversão. Então eu vou estar ganhando 400 reais, ou seja, eu vou estar tendo um lucro de 100 reais. Então o que antes era 0x0, agora eu tô tendo lucro. Ou então, se eu mexer no produto e começar a cobrar 500 reais, eu vou continuar gastando 400, vou manter 1% de conversão, só que agora eu vou estar ganhando 500 reais por venda. Então eu vou estar ganhando também 100 reais de lucro. Ou ainda, eu posso focar em não mexer no preço, mas mexer no argumento e fazer com que eu converta 1.5%. Então eu já tô aumentando em 50% a conversão, logo também vai se refletir em mais dinheiro no meu bolso, tá? Logo, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você sabe as métricas que você tem, fica mais fácil de você saber onde você vai brincar. Ah, eu vou melhorar a página de captura, eu vou melhorar o anúncio. Também tem outro ponto que eu não comentei. Às vezes você não vai mexer no anúncio, às vezes você vai mexer na página de captura. Se a página de captura converte, no exemplo que a gente colocou, mil pessoas, 250 leads. Se eu aumentar pra mil pessoas e virar 500 leads, olha só, eu dobrei a conversão na página de captura. Então o clique vai continuar ao mesmo preço. A diferença é que mais pessoas que visitaram viraram lead. Então eu posso melhorar tanto o anúncio, como eu posso melhorar a página de captura, como eu posso melhorar a oferta, como eu posso mudar o preço. Quando você começa a ter mais estatísticas, dados e métricas, você consegue saber onde você vai mexer, onde você vai brincar. Por exemplo, eu já fiz, eu peguei pro Funis que estavam vendendo super bem e estavam me dando lucro. Eu resolvi testar preço. Pelo simples teste de preço, eu consegui saber se aumentando o preço eu teria mais lucro. Se eu baixasse o preço, eu teria mais vendas. E assim eu descobri que com preço mais baixo, naquele projeto específico, tá? Naquele projeto, com preço mais baixo eu vendia mais. Só que a margem de lucro era menor, então não compensava. Então era melhor eu vender pra um preço mais alto e menor quantidade do que um preço mais baixo e maior quantidade. Porque no fim das contas, o cascalho que caía no meu bolso era maior porque o preço maior tinha menos vendas, mas tinha uma margem melhor. Tá bom, né? Ficou um pouco confuso, mas é isso. Então o preço mais baixo dava uma margem de lucro menor, tá? Apesar de vender mais. Logo, você consegue saber essas métricas, essas coisas, você consegue brincar. Beleza. Ou então, aí vem um outro ponto. Vitor, eu não vou mexer no produto, não vou mexer em nada. Tá entrando, tô gastando 400 reais, né? Pra trazer os leads e eu tô ganhando 400 reais. Tá zero a zero. Ok. E se eu colocar um order bump, que é aquela oferta que aparece no carrinho? Ah, eu aumentei em 5% a conversão. Então, de cada 100 compradores, 5 vão comprar aquilo. Já aumentei um pouquinho o meu lucro, agora eu já tô no lucro. Vou colocar um upsell na página de obrigado. Em vez de dizer, obrigado, sua compra foi efetuada com sucesso, eu vou dizer, obrigado, eu tenho mais uma oferta incrível pra você. De 300 reais por 30 reais. Clique aqui pra comprar. E por meio dessa oferta incrível, a pessoa vai ter gente que vai comprar. Ah, então, digamos que das 10 pessoas que compram, duas adquirem um upsell. Logo, eu já tô conseguindo também fazer mais duas vendas. Tô conseguindo mais 60 reais por cada 10 vendas. Então, assim, a gente vai incrementando, vai aumentando. E se eu trocar esse upsell por um mais caro? Será que eu vou vender bem? Será que compensa? E aí você vai vendo que com as métricas e as estatísticas, o seu funil de vendas vai ficando cada vez melhor. É aumentar a otimização, é melhorar a otimização do seu funil pra você ganhar mais dinheiro. Às vezes, não é jogar o funil fora. Às vezes, não é mexer em tudo do funil, mas mexer em pontos específicos. Mudar aquilo que você realmente quer mudar e acompanhar essa métrica. Não fazer várias mudanças de uma vez, porque aí você não vai saber o que fez a mudança que gerou mais resultado ou menos resultado. Tem que fazer uma mudança por vez pra você conseguir traquear melhor a transformação que isso trouxe pros seus resultados no seu funil de vendas, tá bom? Bom, espero que tenha gostado dessas dicas, dessas informações. Bora ficar de olho. Então, usa ferramentas. Fica de olho no Google Analytics. Fica de olho na sua ferramenta de compra de tráfego. Olha essa página de captura. A ferramenta que mostra a taxa de conversão dela. E assim você consegue colocar tudo até em Excel pra ter um olhar mais clínico sobre os seus resultados. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.